Tenho gravado vários vídeos aqui falando sobre o auxílio emergencial, prazos, como regularizar CPF, título, como fazer isso, deixando e respondendo os comentários. Mas hoje eu também tenho uma boa notícia nova sobre o auxílio emergencial. Novos participantes, então tá tramitando no Senado, Câmara dos Deputados, novos participantes do auxílio emergencial. Fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou te explicar no detalhe isso aí. Vamos lá! Olá, seja muito bem-vindo a este canal. Meu nome é Charles Zinsfran, sou contador. E hoje a gente vai falar um pouco mais aí sobre o auxílio emergencial. Se você tá acompanhando esses vídeos, são vários vídeos no canal aqui, já se inscreva. Não tá inscrito, se inscreva, já deixe teu like, ajude o canal a crescer aí, tá bom? Hoje eu trago uma excelente notícia também sobre o auxílio emergencial. Já passou pelo Senado Federal a aprovação pra novos participantes no auxílio emergencial. Bom, o que que muda, o que que nós já temos já com relação a essa aprovação no Senado? Lembrando que tem um caminho longo, como aconteceu com o auxílio emergencial. Passa na Câmara dos Deputados, no Senado, sanção do Presidente. Se ocorrer tudo isso em tempo, não houver nenhuma alteração pra voltar pro Senado, Senado, Câmara. Então isso vai até rápido. Mas estamos nos primeiros passos. Bom, o que que muda, qual que seria a proposta que eles estão querendo pra esse novo auxílio, pra incluir os novos integrantes aí? O texto anterior, ele falava da mulher, né, chefe de família, pra receber até R$ 1.200. Essa nova proposta aqui é pros homens solteiros, chefe de família, que recebam também, possam receber aí os R$ 1.200, tá? Então essa é uma novidade. E a lista também vem composta das seguintes profissões. Aí você deve estar se perguntando, mas o que que muda dos informais da lei que já tá sendo aprovada, e o pessoal já tá recebendo isso, pra essa nova proposta. É que agora começou a nominar as classes de trabalho. Antes eram os informais, mas quem são os informais? Então essa proposta, ele vai nominando os trabalhadores, os autônomos, pela sua profissão, pra que ninguém fique de fora. Parece ser interessante isso, isso vai incluir mais pessoas ainda pra receber o benefício. Então vamos lá. A lista menciona os pescadores profissionais, tá? Agricultores familiares registrados no Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, os catadores de recicláveis, associados ou cooperados, diaristas, taxistas, mototaxistas, caminhoneiros, entregadores de aplicativo, motoristas de aplicativo ou transporte escolar. Tá vendo que ela vem nominando várias classes aqui que poderiam tá fora já do primeiro auxílio emergencial. Lembrando, e friso, isso aqui tá começando, é uma proposta que passou pelo Senado, vai pra Câmara dos Deputados, sanção do Presidente, tá bom? Mas não deixa de ser uma boa notícia pra compartilhar com vocês, nesse período mais difícil, provavelmente isso realmente venha a ser aprovado aí pra beneficiar mais pessoas. Tá bom? Fique atento aqui neste canal pra novas informações do auxílio emergencial. Aqui também eu falo sobre assuntos tributários, trabalhistas e previdenciários. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, sucesso, muita saúde e até os próximos vídeos. Um grande abraço. Amém.